Luto contra vozes que me dizem que não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou E diz que eu não sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou se frágil eu me senti Que não estou só pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em ti Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim Que seguro estou se frágil eu me senti Que não estou só pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também E diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou se frágil eu me senti Que não estou só pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio simps Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Mas o que houver, sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e me enfecerá Recompensada E o meu Deus não falha não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então vejo socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz enxergar Deus proverá Deus proverá Sobre as águas Sobre as águas Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja Fruto na vide E o produto Da oliveira Amida Todavia me alegrarei 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 O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja Fruto na vide E o produto Da oliveira Amida Todavia me alegrarei 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 Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em teu apá Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos Eu sinto o meu ser Eu sinto o meu ser Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Tem uma história Tem uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver E esse alguém é forte E esse alguém é forte Eu sinto o meu ser Eu sinto o meu ser E eu canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chora é de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz, sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Jesus também E esse é o fim dos tempos, o amém Jesus hoje te espera Quer te dar a sua luz Vem agora sim em nome de Jesus Aleluia, cante, venha leve Toda a sua dor já ficou lá na cruz Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Aleluia, cante, venha leve Aleluia, cante, venha leve Toda a sua dor já ficou lá na cruz Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus 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 Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim. E se eu vendesse tudo o que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Jesus. Ah, 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 ah. Jesus. Ah, 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 ah. 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda E se eu passar E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Canso Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordava ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Patil na mesa com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Deus sempre está por perto De dormir tranquilo Quando você acordava ter surpresa Nesse deserto Nesse deserto Deus vai preparar Deus vai preparar pra te ameaçar Com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o Ananã virá E me ofenderá Recompensada E o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o Ananã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então vejo socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Me soverá Sobre as águas Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então vejo socorro, sim Deus proverá 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 Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Recompensada Pois o meu Deus Não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá 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 Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então Vem o meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Como pode me amar Deus, conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus, sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar? Deus, sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que sona em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tem meu coração Minha alma souça Quando eu percebo O contato de seus olhos Com os meus Como pode me amar? Deus, sabendo o que eu diria Sabendo o que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus, sabendo o que eu te culparia Pelo que não fui Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus, sabendo o que eu me fecharia Quando você quiser Quando você quiser se entrar Como pode me confiar? E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando Segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se podem conter Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz De joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo Contato de seus olhos Com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer Se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Seu amor Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar E se eu passar pelo vale Acharei conforto Em teu amor Pois eu sei Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços É o meu descanso 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 Seguro estou dos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo mar Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda E guarda em seu passar E se eu passar pelo mar Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso E se eu passar pelo mar E acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família Que hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se quase envelheceu Na terra Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Tudo o que você passou Tudo o que você perdeu Marcas que se esqueceu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Para ti Na mesa Com providência Que você Há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo E esse choro Vai ser só Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Oh Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Oh De dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Para ti uma mesa Com a providência Que você Há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro Vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Então você pode dormir Tranquilo Tranquilo Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue E o seu sangue Derramou Que grande amor Naquela via dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça Mas sua graça Me alcançou Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Deus é Emmanuel Estrela da manhã Correiro de Deus Pão da vida Príncipe da paz O grande E o Shaddai Santo de Israel Luz do mundo Galileu E Jesus Jesus E Galileu Jesus Jesus E Galileu Jesus Jesus E Galileu Jesus 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 Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus O pão da vida Príncipe da paz O grande E o Shaddai Santo de Israel Cruz do mundo Galileu Jesus Jesus E Galileu Jesus Jesus E Galileu e Jesus, Jesus, e Galileu, e Jesus, Jesus. Deus vai se levantar, depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar, não tema se o mundo te julgar, ou se uma porta se fechar, o que Deus tem para você, ninguém vai encerrar, pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa, esse deserto Deus vai preparar pra te uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou, pode dormir tranquilo, e esse choro vai cessar quando o sol nascer, e aí você vai perceber que tudo fez sentido, Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara, pode confiar Deus não te desampara, pode confiar O que Ele prometeu, se cumprirá, você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto, pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa, nesse deserto Deus vai preparar pra te uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou, Deus não te desampara, pode dormir tranquilo, pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar, quando o sol nascer, e aí você vai perceber que tudo fez sentido, então você pode dormir tranquilo, Então você pode dormir tranquilo, Porque te abates Como eu gosto deste hino Ó mim, cante Alma É ti Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não tenhas medo Em Deus espera Que bem cheio Jesus irá Porque te abates A mim Por que vencer Jesus irá Mais uma vez Porque te abates Vire para a pessoa que tá do seu lado agora Segure na mão dela agora Diga assim pra ele Você não pode desistir Diga pra ela Você não pode desistir Porque maior é aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Jesus quer te levantar Orem e cantos Pode continuar Sinta a glória de Deus Agora Sinta o bálsamo dele Chore na presença dele Porque ele está enxugando as suas lágrimas Ele está respondendo com fogo agora Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus É vitória de Deus É vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dele Receba a graça dele Receba o redobo dele Igreja Pra continuar caminhando Adore, adore, adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nestas fornalhas Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora O rei dos reis e senhores e senhores Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem, ó Deus Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Contemplar Então vem, ó Deus Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Te damos honra Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre, amém Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Com o mar, com o mar Eu farei, eu também Minha força É como uma Uma Mais grau a ti Mais grau a ti Mais humilhado e cheio de amor 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 Canta meu povo, te alegra meu povo Que a festa não vai acabar Quando se dá na terra Qual glorioso cristão é pensar Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puros jascos E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver se a triunfal multidão Que cantando aguarda chegar Dos que vencem a tribulação Irei eu pra linda cidade Jesus que dará o lugar Consente de todas as cidades A Deus tem que sempre louvar O céu tenho muitas saudades Oh, que gozo no tempo Ao meu ver, meu Senhor O céu tem que sempre louvar Ainda estou aqui Parado Olho para suas mãos E lembro Mãos que um dia Ele estendeu Pra curar Mãos que um dia Ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia Ele estendeu Cada vida Outra vez Agora São mãos Pervidas Curadas Marcadas Cigatrizes Que provam Que Ele Preciso sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Cigatrizes Que provam Que Ele Preciso sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Pra que eu Oh, glória a Deus Livre 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 court Nós Todos Cantos do Senhor, na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada, não fruíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada, para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo, como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação, às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos, parte do seu glorioso ser, quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos dinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Oh, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia seja a divisa do herói e do vencedor. E do céu mais forte vem pra brilhar. Que te leva ao ser do Senhor. Oh, vai consolando. Vai consolando o Senhor. Vai consolando o Senhor. Aleluia seja a divisa do herói e do vencedor. Aleluia seja a divisa do herói e do vencedor. Mais forte vem a brilhar. Que te leva ao ser do Senhor. Rude Cruz se erigiu. Belo dia fugiu. Como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz. Porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Se eu amo a mensagem da cruz. É morrer. Eu a vou proclamar. Eu a vou proclamar. Levarei. Eu também minha cruz. Eu também minha cruz. Tem por uma coroa. Trocar. coroa. Se eu amo a mensagem da cruz. Se eu amo a mensagem da cruz. Tem por uma coroa. Trocar. Tem por uma coroa. Trocar. Tem por uma coroa. Trocar. Eu andei sem destino. Perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu vissei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Quer saber? Eu hoje estou bem mas já estive mal. Sou dia de sol mas já fui temporal. Fui barco a deriva. Fui noite sem lua. Verão sem calor. Hoje eu sou verdade mas já fui engano. Já fui ponte seca onde eu sou o oceano. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem mas já estive mal. Sou dia de sol mas já fui temporal. Fui barco a deriva. Fui noite sem lua. Verão sem calor. Hoje eu sou verdade mas já fui engano. Já fui ponte seca onde eu sou o oceano. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. Eu hoje estou bem mas já estive mal. Sou dia de sol mas já fui temporal. Fui barco a deriva. Fui noite sem lua. Verão sem calor. Hoje eu sou verdade mas já fui engano. Já fui ponte seca onde eu sou o oceano. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado. Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado. Você é bem vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Mes vazio de mim. Mes vazio de mim. Mes vazio de mim. Toma o teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus. Jesus. Apareça. Que o teu nome cresça. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Apareça. Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, Sua casa Cortaram Árvores cheias de vida Cortaram Meus frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí Eu vou restituir A esperança A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá A esperança O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra Sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Sound of lírage Audio shifting Audio jungle Audio jungle Audio jungle Aurea 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 Jungle